Eu quero ver, eu quero ver você se inscrever Eu quero ver, eu quero ver o sininho marcar Eu quero ver, eu quero ver o like que você dá Mas vamos para o vídeo que o terror vai começar Galera, tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez Vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje está... Monstro, galera, essa parada aí Galera, o vídeo de hoje é curto, é um vídeo Vai ser uma série que eu estou pretendendo trazer aqui para o canal Porque já há muito tempo atrás, meu camarada BZ também trazia direto bugs Estou querendo montar uma série aqui para vocês Trazer todo o vídeo de bugs Trazer seis bugs aqui para vocês Mas eu preciso do feedback de vocês Vocês deixando o like aí Deixando o comentário o que vocês acham dessa série Vai depender de vocês se eu vou trazer a parte 2 dela, beleza? Então eu conto muito com o apoio de vocês Deixa na descrição, me chama no Facebook Fala, tubarão, eu tenho um bug louco Porra, vem gravar para a tua série, entendeu? Então vamos lá, vamos bater a meta aqui De mil likes, galera Mil likes, parte 2 dos bugs, beleza? Então, para ter mil likes eu preciso que você compartilhe o vídeo com o amigo de vocês, valeu? Compartilha no Facebook, no WhatsApp E vai vir uma novidade aí que eu estou pensando em criar um grupo no WhatsApp Para geral, beleza? Geral mesmo Todo mundo que é fiel de inscrito vai estar nesse grupo aqui Ah, lotou o grupo, eu vou criar outros e outros, beleza? Mas vamos fazer o seguinte Brota o like, mil likes Compartilha E vamos partir para o vídeo Pode, vai para lá, vai para cá Não consegue sair da toa ali Olha isso, impressionante, galera Atravessar a vila toda, cara Impressionante isso Vai lá, moleque Explodiu a cadinha de esqueleto, ó Um, explodiu duas vezes Galera, o conteúdo para vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com amigos de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau